Salve nação coral, sejam todos muito bem-vindos, esse aqui é o canal do Ferrão e esse é o seu amigo Vladimir Lenini mais uma vez com vocês diretamente da Vila Olímpica Elzir Cabral e olha, você sabe que quando o canal do Ferrão vem aqui, coisas boas acontecem e você que não se inscreveu no canal do Ferrão, vem pra cá irmão se inscreve lá, toca o sininho das notificações, deixa aquele like legal e não esquece de compartilhar os nossos vídeos pra que a gente possa crescer cada vez mais nos comentários você pede aquele alô, porque aqui você tem vez, aqui você tem voz aí meus irmãos, eu quero mostrar pra vocês hoje os novos contratados aqui do Ferroviário nós vamos começar por um que já é conhecido aqui no estado do Ceará faz o seguinte, o canal do Ferrão não vai apresentar, ele mesmo vai se apresentar e dizer qual a posição que ele joga diz aí irmão fala galera aí do Youtube do canal aí do Ferrão, sou o Jax Calcaia, sou volante e tamo junto aí é, ô Jax, diz pra galera do Ferroviário aí, da onde é que você tá vindo agora, qual é o teu último clube? é, eu tava no ABC, eu tive uma passagem rápida certo e os caras entraram em contato comigo e vim aqui pra dar continuidade nesse trabalho que tá sendo bem feito aí se Deus quiser a gente vai conseguir o acesso aí é isso aí, o trabalho do Jax já é conhecido no futebol cearense aliás, já tem trabalhos em vários estados, grandes clubes né Jax e espero que você aqui tenha a mesma felicidade né, que você seja feliz como os do ano passado e desse ano estão se dando bem em nome da Tessuta do Ferroviário, seja muito bem-vindo e que o seu futebol brilhe aqui conosco obrigado, valeu, tamo junto aí, vamos seguir aí, valeu? esse Jax Calcaia é mais um dos contratados aqui da Vila Olímpica José Cabral é isso aí rapaziada, então continuando né, a apresentação tem mais um outro jogador que chegou agora na Vila Olímpica José Cabral e ele vai se apresentar aqui pra torcida diz aí irmão, como é que você chama? aqui é o Juninho Potiguar, atacante aí o reforço do Ferroviário aí Juninho, diz pra nós aqui, exatamente qual a posição que você joga você é atacante, mas você joga mais enfiado ou pelos lados, como é que funciona? sou atacante pelos lados, jogo mais pelos lados certo, aí diz pra mim qual o teu último clube agora? eu tava no RT de Minas muito bem, e com a tua idade parceiro? 29 anos pronto, então o cara tá vindo aqui pra fazer o trabalho você já teve uma passagem aqui pelo Fortaleza, é isso? foi isso, em 2017 tava indo no Fortaleza pronto, então assim, muita gente já o conhece sabe mais ou menos a forma de trabalhar só que aqui no Ferroviário você, se Deus quiser, vai ser muito feliz juntamente com os colegas brigando por esse acesso em nome da torcida do Ferroviário, seja muito bem-vindo e diga aí o que você quiser pra torcida do Ferroviário com certeza, eu vim aqui pra somar mais ainda com o grupo excelente grupo e estamos aí pra dar o nosso melhor aí pra subir o Ferrão aí, se Deus quiser é isso aí rapaziada, então é o seguinte mais um dos amigos que vieram aqui pra se Deus quiser nós conseguirmos esse acesso tão sonhado pra torcida do Ferroviário e aqui não para, aqui não para tá aqui ó, mais um contratado esse aqui é o Caio aliás, vamos deixar o homem se apresentar se apresenta aí irmão meu nome é Caio Wilker sou meio campo, tô chegando aí no Ferroviário graças a Deus por essa oportunidade muito feliz em vestir essa camisa pra somar aí, se Deus quiser ajudar com o maior acesso deixa eu te perguntar, você já teve alguma passagem aqui pelo futebol cearense? não, só joguei contra joguei contra o Fortaleza e aqui no Ceará enfrentei o próprio Ceará em 2015 pela Copa do Brasil bom, nada em desfazer os nossos rivais mas aqui no Ferroviário você veio para o lugar certo a nossa torcida é boa, o time é bom a casa é sensacional e a cidade então nem se fala então Caio, muito bem-vindo a você você já conhece o professor? já teve algum trabalho com ele anterior? tive, tive, não primeira vez fui aqui mas tive contato com ele breve ontem graças a Deus também muito bom com o grupo também me receberam super bem então eu tô muito feliz já ambientando aí em Fortaleza muito bem, então é o seguinte você é a característica principal qual o tipo de futebol que você joga? eu sou um meia, gosto de ter a bola de bons passes, de infiltração de chegar na área também de vez em quando saem uns gols graças a Deus os últimos tem sido importantes em jogos importantes então espero que aqui no Ferroviário não seja diferente é isso aí meu irmão e eu espero muito mesmo eu como torcedor que sou estou na arquibancada junto com a rapaziada espero poder gritar muito seu nome junto com essa toma boa aí, tá bom? se Deus quiser contamos com isso, um abraço seja muito bem-vindo e vocês do Canal do Ferrão estão sempre aqui conosco e gostam de ouvir aqueles alôs vão mandar aqueles alôs especiais que todos são muito especiais ali ó tem o Cleiton Júnior certo? Cleiton Júnior um abraço pra você meu irmão Carlos André tá mandando um abraço pra todos lá do Sítio Alegre é isso aí o Alassi Freitas tá mandando um alô pra todos do bar do Chibiu lá no Carlito Pamplona opa, o Chibiu é conhecido é a nossa porra né? o Erivelto tá mandando um alô para o Elias, Hernandes, o Elton todos de Canindé no interior do Ceará tem também o Endel Souza lá de Vila Velha no Espírito Santo tá aqui conosco no Canal do Ferrão a Rita Paiva ela é mãe do Renato o Renato dos Biritenos Corais tá mandando um alô pra senhora dona Rita que a senhora seja muito bem-vinda aqui no Canal do Ferrão o Renato dos Biritenos aliás toda a turma dos Biritenos também está conosco aqui no Canal do Ferrão o aspirante Cleveland um abraço pra você meu irmão também conosco Antônio Batista tá mandando para a esposa Cláudia e o filho Talisson ambos são de Maranguape aqui no Estado do Ceará o Davi William também é um alô do Canal do Ferrão e Márcio Paes do bairro Vila Velha aqui em Fortaleza tem também o nosso fisioterapeuta nosso maçoterapeuta Rai aqui do Ferrão um abraço pra você meu irmão e nós deixamos aqui ó um beijo no coração de todos o seu amigo Vladimir Lenine se despede por hoje mostrando os mais novos contratados do ferroviário e com certeza nos encontraremos no Castelão na próxima segunda-feira para mais uma grande exibição quem sabe né mais uma vitória diante o Náutico 8 da noite por enquanto meus irmãos ó saudações corais